O movimento aconteceu ainda no início da madrugada de hoje e reuniu motoristas, ASGs e socorristas do SAMU. A reivindicação era a regularização do salário e plantões que devem ser pagos por uma terceirizada. O trabalhador hoje está sendo prejudicado com três meses de salário atrasado e os trabalhadores resolveram cruzar os braços. Nós viemos dar esse apoio moral e não dá mais para a gente continuar trabalhando em uma situação que nem essa. Na qual a empresa a gente procura e está se negando a falar, até mesmo batendo porta na nossa cara. Alguns vereadores compareceram ao movimento, apoiando os manifestantes e apresentando algumas orientações. A preocupação nossa é que tem pacientes aqui com cirurgias marcadas fora de Mossoró, pacientes hemodiálises, quase 30 pacientes que precisam se deslocar para outras cidades e a gente tem medo que venha ocorrer um óbito, uma morte de um desses pacientes. Então viemos pedir bom senso, que eles retornem, porém comuniquem ao governo o movimento paredista e 72 horas, se esses recursos não aparecerem, que aí eles oficialmente possam parar. Uma reunião com representantes da categoria e do poder público municipal aconteceu no centro administrativo e contou com integrantes do SIN de Saúde. Depois do encontro, a representante jurídica do sindicato garantiu o retorno às atividades, mas não descartou uma greve nos próximos dias. No quinto dia útil, que se segue agora, vai se fazer três meses sem um trabalhador receber. E ver o posicionamento da secretaria junto com esse contrato que tem a gestão pública, ele tem interesse de saber sobre esse contrato, porque não está fazendo, independente da prefeitura estar fazendo repasse ou não, a empresa tem obrigação, ela tem que cumprir sua obrigação trabalhista com o seu trabalhador. A gerente administrativa de saúde avaliou a situação e responsabilizou a terceirizada pelo atraso. Nós temos um contrato, a Secretaria de Saúde, ela recebe a mão de obra terceirizada, que é oriunda de um contrato do município e esse contrato é para prestação de serviços de motoristas e outros cargos. Nós temos o contrato com a empresa Certa, que presta o serviço de mão de obra terceirizada e nós não fomos notificados oficialmente que haveria essa paralisação. Em recebendo essa notificação, esse fato que aconteceu hoje, nós estamos notificando a empresa para que providencie a substituição imediata da mão de obra, oriunda do contrato com o qual nós mantemos com a empresa, que é um serviço de mão de obra contínua. Somente no primeiro dia de paralisação dos motoristas e outros servidores, pelo menos 60 pessoas deixaram de se deslocar de Monsoró para Natal e de Monsoró para Fortaleza para receber os mais diversos atendimentos. São viagens que todos os dias são realizadas por esses profissionais que, segundo eles, estão há três meses sem receberem seus vencimentos e, por força disso, decidiram cruzar os braços e paralisar as atividades. Francelano Góes, para o Jornalismo TCM.